Vamos começar então com a sugestão, reclamação do telespectador. A nossa redação recebeu fotos de uma sala de aula no Centro de Educação Infantil Sofia Dubiela, lá no bairro Santa Rita. Segundo a reclamação que chegou até a gente, o teto estaria com problemas, inclusive parte do reboco caiu no chão, e também problemas envolvendo a sala que as crianças foram colocadas aí, que não teria ar condicionado. Quem vai trazer informações e a palavra da Prefeitura sobre isso é o repórter Alain Resini. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Rodrigo Santos. Boa tarde, amigo ligado no Jornal de Brusque. Estamos em frente ao Centro de Educação Infantil Sofia Dubiela para falar sobre a questão aí que envolve a queda do reboco do teto em algumas salas aqui da instituição. A diretora do local já sabia do problema, comunicou à Secretaria da Educação, e o secretário Ivan Urmendoza fala sobre o assunto aqui no Jornal de Brusque. Não, não recebi a procura de nenhum pai. O que nós temos já é uma solicitação da escola que vinha tendo algumas infiltrações na escola e que estava dentro de uma programação para executar o reparo dessas infiltrações e que se agravaram agora na noite de quarta-feira, de quarta para quinta-feira, com as fortes chuvas que caíram, assim como várias regiões das cidades foram atingidas. Algumas escolas passaram a ter um atendimento urgente devido a também essa situação e a situação da escola Sofia Dubiela ficou dentro do planejamento, dentro das prioridades para ser executado o serviço segunda-feira. Está dentro do planejamento que vai ser feito. Com relação aí à recuperação dessa sala, segundo o secretário, a partir já dessa de segunda-feira, funcionários da Secretaria de Obras estarão trabalhando para poder consertar o quanto antes esse problema com as crianças. Segunda-feira a equipe vai estar trabalhando lá e acredito que é uma questão de alguns dias para resolver. Nós temos também algumas situações a mais ali que não são de urgência, mas que a gente vai aproveitar para alguns reparos necessários que vão ser contemplados já, que a equipe vai estar deslocada nesse momento para lá. O secretário também fez questão de tranquilizar os pais com relação à estrutura da escola, que foi reformada recentemente. Depois de resolvido esse problema, a vida do Centro de Educação Infantil Sofia Lubiela poderá seguir normalmente atendendo essas crianças. Sem dúvida, como em todas as escolas, nós fizemos reparos, e é notório para toda a Brusque, quantas escolas, desde maio que eu assumi a Secretaria de Educação, nós reformamos, nós trocamos telhados completos, são de mais de cinco escolas e escolas maiores, e esta é uma situação que apareceu de forma como uma emergência, não era algo que vinha, um problema que vinha de longa data, e vai ser resolvido também como em todos os lugares, sem dúvida nenhuma. Os pais podem ficar tranquilos, que semana que vem, a partir de segunda-feira, as equipes já estão lá, porque já foi feito um levantamento de material, do que é necessário ser reparado e melhorado lá naquele do candado. Só relembrando então que essa reivindicação aqui do bairro Santa Rita foi mostrada através da página do Facebook da TV Brusque. Então, quem está acompanhando o Jornal de Brusque pode participar, facebook.com.br tvbrusque, e deixar sua reclamação, sua sugestão de pauta com a gente. Voltamos ao estúdio do Jornal de Brusque.